Quando precisaste de mim Me jurando ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo pão Comemos no mesmo prato Dormindo na mesma cama Te fiz formosa e bonita E ainda as cometas que não me amam Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença eu fui teu doutor No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima A esperança de poder alcançar Ao mesmo um pouquinho do seu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amor No amor eu fui teu amante No amor eu fui teu amante No amor eu fui teu amante Que eu vou teu amante Se tu know me agora No amor eu fui teu amante Eu que o amor eu fui teu amante Eu que eu fui teu amante Eu que o amor eu fui teu amante Eu que o nome eu fui teu amante Em dostos oh projectileiro